A vasta maioria da pesquisa sobre o câncer é dedicada a encontrar curas, em vez de encontrar novas formas de prevenir a doença. E os resultados destas prioridades equivocadas são óbvios. 2021 é o 50º aniversário da declaração de guerra ao câncer feita pelo presidente Nixon, e as taxas de morte dos tipos de câncer mais comuns nos Estados Unidos continuaram inabaladas. Temos olhado para a própria natureza do câncer da forma errada. O câncer de mama não começa quando o primeiro caroço é detectado. Todos os cânceres comuns, como o do pulmão, coloretal, mama e próstata, que representam a maioria das mortes, têm um longo período de latência, muitas vezes 20 anos ou mais. Não é como se você estivesse bem um dia e no dia seguinte o câncer aparecesse. Você não estava saudável e tinha um câncer crescendo dentro de você durante décadas. E, de fato, há uma percepção bizarra de que as pessoas estão saudáveis até terem algum sintoma do câncer invasivo. Mas o celeiro onde o feno está em fogo brando antes de começar um incêndio não é um lugar seguro. Então, o que recomenda este professor de farmacologia? Medicamentos, é claro. Quimioprevenção. Dar medicamentos às pessoas para prevenir o câncer. Afinal, a indústria farmacêutica gasta bastante dinheiro para promover a quimioprevenção de doença cardíaca e AVCs, com estatinas e diluentes de sangue. Então, por que não tomar medicamentos todos os dias para o resto da sua vida para se proteger do câncer? Tem que ter uma forma melhor. Que tal usar a dieta e nutrição para prevenir e tratar o câncer? Ok, mas que tipo de câncer? Há mais de 200 tipos de câncer. Ah, mas todos eles partilham das mesmas características. Numa série de artigos citados mais de 40 mil vezes na literatura biomédica, 10 características do câncer foram identificadas. Sensibilidade aumentada a fatores de crescimento, evasão dos supressores de tumores do corpo, evitando a destruição imunológica, capacidade de crescer eternamente, inflamação que promove o tumor, capacidade de invadir, espalhar e criar o seu próprio suprimento de sangue, acumulação de mutações no DNA, desarmar os mecanismos de autodestruição existentes e sequestrando o metabolismo celular. E claro, há classes de medicamentos que tentam combater cada uma, agentes de quimioterapia projetados para atingir cada peça do quebra-cabeça do câncer. Idealmente, deveríamos ter medicamentos capazes de atingir múltiplas características ao mesmo tempo, mas os medicamentos não costumam funcionar assim. E essa é uma das principais razões porque, no contexto da pesquisa sobre câncer, há tantos proponentes a favor de investigar alimentos vegetais, pois eles podem fornecer um coquetel de compostos bioativos, que poderão atingir a maioria, se não todas, as características do câncer. Aqui está uma amostra de compostos presentes em frutas e vegetais, como mirtilos, verduras e brócolis, que evidenciaram atingir cada uma das dez características do câncer, pelo menos em uma placa de Petri. Além disso, eles têm o perfil de um agente quimio-preventivo ideal. Se fôssemos projetar o candidato perfeito, gostaríamos que fosse seletivo para as células cancerosas ou pré-cancerosas, sem afetar as células normais, não ter efeitos colaterais, atingir a maioria dos cânceres, poder ser consumido como parte de uma dieta diária, estar convenientemente disponível em qualquer lugar e ser relativamente barato. E as plantas têm tudo isso. Então, não é de se admirar que as pessoas que comem mais plantas tendem a ter menos taxas de câncer. No entanto, é preciso esclarecer que não estamos falando sobre tomar suplementos com extratos ou fitonutrientes purificados, mas sim comer as próprias plantas inteiras, uma abordagem baseada no sistema alimentar para atingir todas as características do câncer. Os alimentos contêm milhares de substâncias que levam a vastos números de possíveis interações. No entanto, muito da ciência nutricional tem se dirigido para o impacto de nutrientes individuais. É verdade que este tipo de abordagem reducionista pode revelar o papel dos nutrientes individuais ou alimentos no desenvolvimento da doença. Mas pensemos sobre qual seria a melhor estratégia de pesquisa para estudar os efeitos de compostos bioativos naturais de plantas na prevenção da doença. Em vez de usar fitonutrientes isolados na gestão do câncer, que tal usar alimentos inteiros? Porque, por vezes, o inteiro pode ser maior que a soma das partes, um conceito conhecido como sinergia alimentar. Veja este estudo. A inibição simultânea de uma série de fases do câncer em células de câncer de mama usando um supercoquetel de fitonutrientes. Duas linhagens de células de câncer de mama tratadas com seis compostos diferentes de plantas individualmente, e depois todos juntos, no nível que se poderia encontrar no sangue após ingerir alimentos como brócolis, uvas, soja e cúrcuma. Enquanto os componentes foram ineficazes individualmente, combinados, eles suprimiram significativamente a proliferação celular de câncer de mama em mais de 80%, inibiram a migração e invasão das células cancerígenas, pararam as células e, eventualmente, mataram todas elas. Os compostos de plantas fizeram tudo isso sem efeitos deletérios nas células normais, não cancerígenas, usadas como controle. Então, não é de se admirar que o fundamento da prevenção de câncer, baseada numa atualização do relatório mais extenso sobre dieta e câncer já publicado, não seja pílulas, mas sim plantas. Diminuir o consumo de álcool, refrigerantes, carnes e comida processada, e centrar a sua dieta em cereais integrais, vegetais, frutas e leguminosas. Se não encontrar o conteúdo que deseja aqui no Fatos Nutricionais, basta acessar o site do Dr. Michael Greger, nutritionfacts.org.es. Por exemplo, se estiver procurando informações sobre úlcera, basta digitar e procurar. Para assistir ao vídeo com legenda em português, acione a legenda e no ícone de preferências, selecione legendas e depois o português. Para facilitar a leitura, você também pode alterar a velocidade para 0,75.